Galerinha, boa tarde galerinha, mais uma vez aqui no desembarco, a chegada do gado aqui em Itabira Já iniciando o vídeo aqui, mostrando pra vocês, o gado tá disponível aqui na nossa feira Eu sou vocês, quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva, dê aquele like, comente E vamos mostrar o gado tá chegando aqui, gente, já pra nós fazer a pergunta do gado tá chegando Se nós faz, senão fica só na filmagem, o gado chegando aqui na nossa feira, né gente Hoje é o que, né, hoje é dia? Hoje é nove, nove de março, né E vamos começar, gente, vamos iniciar A chegada aí, a mercedinha carregada, gente Nós estamos hoje nesse desembarco aqui, o de nós era lá em cima Tá em reforma, vinha pra isso aqui agora Pra poder fazer a filmagem pra vocês melhor E vamos embora E já tá ali o gado chegando, ó O gado já tá ali já E vamos mostrar ali em cima Ó a exibida ali, ó Olha isso É relevante Olha aí, gente, o gado já tá aqui, ó O gado já chegou Já vou mostrar pra vocês Olha aí, esse boião, gente, bonito E a lama, gente, olha a lama como a gente tá hoje, ó A lama de hoje faz oito e ainda tá por aqui ainda Tanto carrega, ó Olha o boi bonito ali, gente, aquilo ali, ó Ainda tem mais lá dentro Tão descarregando ainda Tão descarregando ainda Tão de frente aqui da DAGRO Do GTA, quer dizer, a DAGRO, não, do GTA Olha lá do outro lado, ó Tira o GTA Hoje o desembarque É desse lado de cá, hoje Olha aí, gente, já chegou agora aí, ó Tão arengando já Olha aí, gente Que coisa bonita Esse é o gado que tá aqui, viu, gente Esse é vocês, quem tiver Interesse desse gado Deu uma parada no vídeo Se interessou Amanhã tá Disponível pra venda amanhã Olha aí, gente Gente, esse já chegou ali já Ou já chegou ou já tava, né E agora chegando e já indo embora já Com o gado Olha aí, gente Foi-se embora Esperar descarregar mais Aquele dali Outra mercedinha Essa migrilha Ele fala que ele já tá chegando por aí Ó, já Olha aí, gente A outra mercedinha já tá chegando aqui Vai descarregar onde eu tô aqui Aproveito e já vou mostrar pra vocês Daqui de cima, né Olha que nós estamos aqui, olha A bezerrada Neló que tá chegando aí, ó Olha aí, gente A bezerrada Neló que tá chegando aí, ó Descarregando aqui agora Na maior feira de gado da região Aqui de Itabir De Pernambuco E aqui em Itabira, gente Olha aí, ó Tá recheada aí, ó Coisa boa Grilo, ó Que ele tá por ali já também A sua mercedo Olha lá na frente, ó Daqui a pouco é a vez dele descarregar Por enquanto Tá isso aqui, ó Tem uns ali Ainda Os dois bezerras ali Ainda no curral Daqui a pouco nós volto Pra mostrar Esse Esse desembarque aqui Voltando aqui, galerinha Pensei que o caminho ia descarregar Vai não Pegou dois bezerras Vai-se embora Esse aí não vai descarregar não Mas ficou resistido pra vocês O gado tá aí dentro, né Aqui tá saindo pra outro lugar Mas O que importa é registrar pra vocês Aí o gado tá chegando O movimento hoje tá um pouquinho devagar O rodo do gado hoje O desembarque Tá devagarzinho um pouco Qualquer coisa nós dá uma subida ali em cima Pra mostrar melhor pra vocês Se caso não tiver desembarque Mas eu creio Que daqui a pouco dá uma aumentadazinha De gado chegando aqui Quem tá aí é com patonha Bichinho, hein O bichinho Sou frente com uma senha com o bichinho O bichinho Vamos por aqui mais uma vez, turma Vamos por aqui mais uma vez, turma Vamos por aqui, né Vamos por aqui mais uma vez Vamos por aqui pra vocês aí Mostrando o gado tá subindo E amanhã se for da vontade De gostar por aqui Fazendo mais um encontro pra vocês aí Uma pesquisa de preço Gostar aí aí Deixa aquele roia A vontade de ser nosso trabalho Compartilha também pra mais pessoas Bota aquele comentário aí Baseado em tempo ou outro Para que o outro entenda Que nosso trabalho é relevante Compartilha 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 É relevante É o joinha O comentário É muito importante A iniciativa A gente trazer mais conteúdo Como isso pra vocês É relevante É o fraco E amanhã eu estarei por aqui Se eu fizer Olha o pessoal Tá ali também fazendo A filmagem aqui no desembarque E tá chegando a mercedinha galerinha Chegando a mercedinha 710 Pra poder ter outra descarga Descarga, descarregamento O grilo já tá ali com o seu gado Já tá descendo o seu gado Já vou mostrar pra vocês ali Olha já Olha aí gente A boia da zona Tá saindo agora Da feira de gado Tá saindo agora Tá indo embora Lavando aí Pra o sítio Olha aí gente A boia da zona bonita Testada aí gente Saindo agora da feira Olha aí gente Vou arraiar a vanila agora Fazendo um pouquinho de trabepa aí Mais vai Essa ali já foi Olha o outro outro aí É espantado É quase indo embora Olha aí gente Olha aí gente Becerrada chegando aí também Mercedinha 710 chegou Mais outra né Vermelhinha Olha aí gente Coisa boa chegando agora aí Tá disponível amanhã na feira Veja só o desembarco É só a chegada Do gado O pessoal traz o gado Pra fazer a venda amanhã Hoje também tem venda Mas geralmente é mais na Na quarta-feira Olha aí ó Aí José Claudivan Coisa boa aí Aqui na feira José Claudivan lá de Afogada em Gazeira Conheço aqui muitos Lugares aqui em Itabira Também tem lugar da feira Os compradores já estão de olho aí já Estão chegando Compradores Estão de olho aí Na gataiada chegando Olha aí Olha aí Boiada bonita chegando aí Tá chegando uma ralita melta A D20 Tá carregada ali com Acho que criou umas vaquinhas no meio E grilo já descarregou dele ali na frente Dá um punho ali pra mostrar mais perto De grilo pra vocês Olha aqui gente O gado nessa minha grilo Aquele do chapéuzão ali ó Grilo Já chegou com o gado dele aqui Olha Bem assim ó É bem assim Tamanho das pontas Eita Deu errado agora Como é que eu passo agora pro outro lado Olha aí O gado nessa minha grilo chegou agora E a F4000 também Carregada aqui também Vai descer Olha o boião bonito aqui gente Olha Olha que boião bonito aqui Chegando agora No desembarque Tem mais gado nessa minha grilo aqui Eu pensei que era só aquele Mas tem mais Olha aí Olha aí gente Tá meio escuro Dá pra nós registrar Olha aí o gado nessa minha grilo Os garrotos em primeira A vaca aqui no meio As vacas aqui no meio também Olha aí gente Coisa boa Vai estar disponível amanhã na feira Todo esse gado nessa minha grilo Olha aí ó Show de bola E o tempinho Olha lá Pra uma chuvinha hoje Querem dar uma chuvadazinha hoje Se Deus quiser Vai dar certo Olha aí Boião bonito E vamos ver isso aqui gente Tá descendo agora Olha aí gente Olha aí gente Tá descendo aí ó Olha o bichão aqui Tem um bezerrão bonito Tá dispondo e vai Pra amanhã na feira Aqui já tá aí Renécia Titanic Renécia Titanic Renécia Vamos assim ó Olha Lila É bom Lila Beleza Lila Raquel já tá por aí já Dourinho já vi Dourinho também Se eu não vi não vi Mas Dourinho já tá por aí já também Olha aí gente Coisa bonita Olha os outros ali ó Olha aí gente Olha aí gente Olha gente, que coisa bonita Tá sem corda Aqui tá Segurando aqui a porteira Pra não poder sair Mas já registrando eles aí E o movimento Como eu falei pra vocês Ia aumentar e aumentou mesmo O movimento do gado chegando Olha a quantidade de caminhão Esperando desembarcar Olha aí É assim mesmo galera Se você pensa que tá um pouquinho Quando você vem olhar O movimento aí aumenta Esse é o desembarque A chegada do gado aqui em Tabira Olha aí Coisa boa Vai descer agora Ele é isso Foi-se embora Foi-se embora o gado O de grill aí Grill na o gado Já estamos botando Já estamos botando o preço Do gado Do nosso amigo Grill Aliás Os vaqueiros Os compradores Ratão de olho O gado lá que vocês viram Já foi-se embora Eu falei pra vocês O movimento aumenta Chega a certas horas O movimento Dá uma aumentadazinha Olha aí A Mercedes 709 também Outra carga Esperando aí Descarregado mais Acabou Railavano Boião Olha ali Bonita Olha lá Aí simbora Com o boião Ela comprou Railavano 3,5 3,5 2,5 Nesse boi 3,5 3,5 Boa Ele tá pedindo Nesse boi O cara aqui Botou 2,5 Nesse boi Esse boi Aqui bonito Diferença de preço Vocês viram Espera aí Isso aqui descarregar Pra nós Resistirar pra vocês Já voltando aqui Já tá descarregando Galerinha Tá descarregando Mas não sei se levantou Tudo aí Ó As novia Tudo aí Cargaria de duvia Descendo agora Duvia Nelore Lá dentro Deitada Deixa eu te levantar Levantou Arrinhada Olha aí Gente Tá disponível Hoje aqui no desembarco Tá disponível Amanhã também Na feira Viu gente Eita Chegando mais gado Galerinha Olha lá Chegando mais gado Olha aí Olha aí Olha aí Lá do outro lado Tem Uma carrada Também Nelore Mestiço também No meio Olha aí 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 Chegou mais aqui Olha aí Eita Esse gado Tá disponível Hoje Pra amanhã Na feira Viu gente Chegando agora O gado E o movimento Agora tá melhorando Viu gente O movimento Agora tá melhorando Olha a quantidade De carro Agora chegando Olha lá Olha a quantidade Agora Daqui a pouco Nós encerramos E começamos A lá no meu jeito Matuto Continuando aqui É a feira Mostrando pra vocês Aí eu desembarco A chegada A chegada do gado Encerrando aqui Começando lá Viu gente Olha aí Coisa boa Quem tiver Interessado no gado Deu uma pausa no vídeo Deu uma olhadazinha E vem amanhã Pra feira Pra fazer a compra O gado Que você tiver interesse Olha aí Quero matar o magão Ali dentro Imprensado O magão Saiu na mesma hora Saiu aí magão Na tua panha Magão Olha aí Gente Estão Encangando eles aqui Pra levar Mais fácil Ele falou Essa daqui Essa junta Tinha seis pontos Se não tiver enganado Valor que ele disse Seis pontos Valor E o resto Eu não perguntei Nem o que ele está Veio agora de viagem Não vamos atrapalhar Não né gente Mas falou Que era seis pontos Aquela pareazinha E foi embora Gente Foi simbora Esperando mais Descarregar mais ali E já nesse vídeo Gente Eu já vou encerrando Queria começar Lá no meu jeito Maturo Valeu Um abraço E fui